Guilherme Escher Guilherme Escher Cuidado com teu namorado, ele é muito bonito e as vidas estão em cima dele Mandou 7,99 dólares australianos Alce, comprei um Golf FSI 2.0 automático Me fudiu ou boa viatura? Na Austrália tá tudo certo, meu galo, deixa fedê Bruno Barreto manda um Quatro Pra nossa galera distância velha Mais um Tá bom, né? Tu viu que ele entra e sai Enfeide! Enfeide! Bota no outro canto lá que tu atrapalha o photomoda ali, ó Bajo, fudeu com o Barreto Vai ter que fazer toda a mão Fudeu com o Barreto Ele entra em cima do que é Quatro E um show de Deus daqui a pouco, meu Ali tu apaga os números, bota no meio lá, merda Bota aqui ó, Barreto Aqui ó Não, aqui ó Bota em cima Barreto Aí Barreto Aí Barreto, esse é o teu lugar agora Pronto Ai, 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 bota Pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá falando sobre a tela do YouTube, tá galera? Pra quem tá ouvindo pelo Spotify E do Spotify? Se você tem curiosidade que tá acontecendo, tá ouvindo por áudio Agora não tem mais essa Clique e vai no vídeo e deixa fedê Não tem mais essa Cara, dá uma olhada, tá no Spotify, dá uma olhada, dá pra olhar Não tem mais essa do quem tá só escutando É que o cara tá escutando pelo fono, pelo carro, não sei o que Você clica ali e vai ver, bum, a partir o pshikiblingo Lucas Valtriti mandou a Deas Paulista, manda uma fã mulher, uma delícia Pra minha ruiva, Grace Kelly O que é que tu quer? Baita ideia Essa é uma baita ideia Que baita ideia Aliás, essa é a minha dica pra todo mundo que o Duda convida Fala assim, cara, eu aceito, mas a monetização é minha Toca a pau, Barreto, vambora Porque o Duda não tá ali por dinheiro E tem como ver a monetização do dia, né? Tem como ver, Barreto Tem como ver cada segundo que passa Deixa fedê